Hoje em dia as pessoas estão tristes, ninguém mais é 100% feliz, porque sempre tem alguma coisinha, sei lá, no trabalho, na vida pessoal, então tem sempre um lugar para voltar, para você não surtar, porque hoje em dia para surtar, aqui ó, rapidinho. A cantora sertaneja Ana Castela, artista revelação do ano passado, vem surpreendendo a todos em seus shows, onde a jovem sempre deixa uma mensagem, volte para Jesus. Ou se você não tiver um lugar para voltar, volte para Jesus, porque ele está te esperando. Artistas nacionais como Ana Castela, tem uma forte influência entre os jovens, e falar sobre o amor de Cristo para um público enorme, é lindo de se ver. Mas qual seria realmente a eficácia de falar para um público aleatório? Existe o risco de se tornar banal a importância de Jesus Cristo para as nossas vidas, mas se apenas uma alma ouvir e se arrepender, terá valido a pena. Recentemente a funkeira Tatisaki apareceu em suas redes sociais cantando o gospel e falando sobre seguir carreira no meio evangélico. Mas se não houver arrependimento, mudança de vida e entrega ao Senhor, será apenas mais um meio de trabalho. Portanto, oremos por conversão genuína e entrega verdadeira desses artistas nacionais. Tem muita gente, talvez era pra ser, né? Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelar Eu sou uma filha muito amada de Deus Eu sou imagem e semelhança de Deus Eu enxergo todas as oportunidades que aparecem na minha vida E eu agarro essas oportunidades Eu sou extremamente inteligente Eu sou extremamente sábia Eu sou extremamente poderosa Eu tomo decisões diariamente poderosas pra minha vida Vamos começar o nosso dia Assista agora ao recado que a cantora Ana Castela vem deixando em seus shows Sobre a importância de Jesus Cristo em nossas vidas Mas antes, deixe aqui o seu like Inscreva-se em nosso canal E ajude esse vídeo circular pelo Youtube Hoje em dia as pessoas estão tristes Ninguém mais é 100% feliz Porque sempre tem alguma coisinha Sei lá, no trabalho, na vida pessoal Então tenha sempre um lugar pra voltar Pra você não surtar Porque gente, hoje em dia é pra surtar Aqui ó, rapidinho Tenha sempre um lugar pra voltar Seja a casa da sua mãe A casa do seu pai A casa da sua tia Do seu amigo Ou se você não tiver um lugar pra voltar Volte pra Jesus Jesus tá te esperando Eu não sou cantora gospel Eu canto roça a roça em mim Que é totalmente de gospel Mas Enquanto eu estiver viva E poder pelo menos falar o nome de Jesus Uma vez Eu vou falar o nome dele pra vocês Então, Jaguario Tô voltando